Música Tudo que move é sagrado E remove as montanhas Com todo cuidado, meu amor Enquanto a chuva dê Todo dia te ver passar Tudo viverá ao teu lado Como o arco da promessa Do azul pintado pra durar Abelha fazendo mel Vale o tempo que não voou A estrela caiu do céu O pedido que se pensou O destino que se cumpriu De sentir seu calor E ser todo Todo dia de viver Para ser o que for E ser todo Música 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 Sim, todo amor é sagrado E o fruto do trabalho É mais que sagrado Meu amor A massa que faz o pão Vale a luz do teu suor Lembra que o sono é sagrado E alimenta de horizonte O tempo acordado de viver No inverno No inverno te proteger No verão sair pra pescar No outono te conhecer Primavera poder gostar No estilo te derreter E sentir o calor E andar junto No estilo me derreter Pra na chuva dançar E andar junto O destino que se cumpriu De sentir seu calor E ser todo Música 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 Sim, todo amor é sagrado E o fruto do trabalho Um mês que sagrado A massa que faz o pão Vale a luz do teu suor Lembra que o sono é sagrado Me alimenta de horizonte O tempo acordado de viver No inverno te proteger No verão sair pra pescar No outono te conhecer Primavera poder gostar No estilo me derreter Pra na chuva dançar E andar junto O destino que se cumpriu De sentir seu calor E seu todo Música 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 Tudo que molde é sagrado Tudo que molde é sagrado